Um banho para o Lourenço, cara. Que incrível, cara. Um banho para o Lourenço. Um banho para o Lourenço. E aí, Lourenço? Não vai se saboar, não? Um banho para o Lourenço. Salve. Boa tarde aí pra todo mundo. Salve, Humberto. Um banho para o Lourenço. Um banho para o Lourenço. Lourenço já acabou de fazer a empresa de bico. Agora, hoje me deu a maior alegria. Deixou limpar, escover o bico dele bastante com a minha escova de dente. Oh, tudo de bom aí, meu. Vamos ver se o Lourenço começa a limpar as asas dele um pouco. Vamos lá, Lourenço. Começa a se esticar e limpar as asas aí. Porque eu vou ter que encerrar daqui a pouco. Tentar dar atenção para todo mundo. Às vezes eu fico meio para cá, meio para lá. Não vejo nem nada, né? Mas vamos, vamos aí. Lourenço daqui a pouco, olha, ele está começando a energizar. Porque ele acorda. Acabou dormindo. A água está tão quentinha que ele dormiu. Não é, Lourenço? Um banho para o Lourenço. Que ele fica contentinho. Cadê que você fica contentinho? Fiquei sabendo que você fica contentinho, né? Para mim, eu estou achando que isso é uma fofoca sem comprovação, principalmente científica, Lourenço. Falou que ia dançar, que precisava limpar as penas. Então vamos lá. Começa aí o banho. Cadê o banho que você ia tomar? Ele quer a liberdade dele. Fofoa. Isa. Salve, Isa. Salve, M.R. M. Fernandes. Ó, a água está quentinha, né? Ela não vai sair daí. Não vai. Está muito quentinha a água. Ó, vamos enquanto ele vai tomando. Pessoal, às vezes eu penso que vocês vão achar que é desperdício de água, mas é a mesma coisa que eu estivesse tomando banho. Eu tomo banho rapidinho. Reservei para ele aí, ó. Ó, Lourenço já comeu a goiaba dele. Ele ia entrar em ritmo de Natal, mas vocês podem ver aqui que não deu tempo, né? Lourenço já tacou tudo aqui, ó. É nada, eu dei para ele isso aqui. Vou tirar fora isso daqui. Estava pondo aqui para ver, mas acho que não vai dar certo isso daqui aqui. Ó, que eu já limpei tudo. Estavam umas frutas para ele. Vamos ver. Vamos levar isso daqui lá para fora que ele vai vir para cá. Galera, já volta aí. Já volta aí, galera. Vou tentar arrumar aqui. Vamos ver se ele já está dançando. E aí, Lourenço? Não vai dançar hoje aí, não, meu? Puta, pior que sabe o que acontece? Estava um puta de um dia ensolarado, bonito aqui. Quando, de repente, o sol me foi embora, cara. Aí estragou tudo. Aí ficou ruim. Vamos ver se volta. Voltar, o Lourenço volta para cá daqui. Um pouco nós traz ele para cá. Vamos lá ver a live bem assistida dele. Estava incomodando essa gata aqui também. Porque é uma coitada, né? É uma coitadinha. É uma coitadinha. Aqui, ó. Apanha. Leva dois tapas e ela gruda na mordida. É muito engraçado. Esse é o mais engraçado dessa gata. Essa gata aqui, ó. Eu doei ela cinco anos atrás. A moça foi embora e voltou e devolveu ela para a gente. Agora eu tenho ela de volta. Chorei pra caramba quando eu doei essa gata aqui. Tem até um vídeo na internet. Bom, vamos lá voltar para o Sem Vergonha. Ah, já vou encerrar então. Não vai fazer live e banho assistido. Falei pra isso. Pensei que você ia fazer live e banho assistido. Era mentira. Vai. Vai, Lourenço. Você precisa limpar até apenas 132, mano. Tá todo embosteado, mano. Fiquei sabendo. Tá até virando os olhinhos, pessoal. Não é muito pra cabeça. Não dá, não. Ah, Lourenço. Quem não gosta dele, cara. É do mal, cara. Ok? Falar pra vocês. Eu e ele já estamos sete anos juntos. Às vezes eu brinco, ó. Tá vendo, pessoal? A cabeça dele é tudo vermelha. Tá vendo? A cabeça dele é tudo vermelha. E eu falo, olha, ele tá todo machucado. Não é. Brincadeira. Olha, parece que ele tá todo com a cabeça enceramentada. Olha. Lourenço. Coitadinho dele, ó. Um banho colorido. Ei, ei. Vou tentar te ajudar aí. Vai, Lourenço. Vamos. Vai. Mais umas vezes que ele fizer isso, ele... Ah, olha lá. Vai, vamos. Não quer fazer. Vamos. E o tal do banho com o Lourenço? Vamos. Ó. Chega até a virar os olhinhos. Olha lá, na cabecinha dele, né? Vamos tentar se deixar ele quieto, porque eu não sei o que acontece. Olha lá de olho. O que é isso? É a dança do pescocinho, meu? Vai, Lourenço. Você não vai tomar banho? Eu vou encerrar aí, meu. Vamos. Hora do teu banho. Muita água desperdiçando. Vamos. Vai. Não disseram que não pode ter desperdício de água? Mas você não é um desperdício, né? Eu achei vergonha. Meu Deus, você disse que ia fazer limpeza ali. Ih, até chegou a tombar. Você vê? Ih. Ih, ele até tombou. Ih. Se ele não tomar agora banho, pessoal, eu já vou encerrar. Aí eu vou levar ele pra lá um pouquinho, tal. Ai, mãe. Ai, última chance, hein, meu? Última chance de você tomar o banho. É a última chance. Vai ou não vai? Vai, né? Você vai agora. Falou que ele vai. Um, dois, três e um banho para o Lourenço. Banho para o Lourenço. Vamos, Lourenço, meu. Vem. Ó, você vai sair no prejuízo. É? Vamos ver se ele vai assim. Valeu, hoje não vai tomar, não. O Cristo, ó, vamos. Tá xeretando. Aí, ó, lá, lá. Vamos levar o Lourenço lá pra fora. Vem aqui, ó. Você tá parecendo um pinto molhado. Vem aqui, seu sem-vergoinha. Você é um sem-vergoinha. Quer ficar com a Sandy aqui, ó? Ó, se quiser, a gente pode abrir uma exceção aqui, ó. Vocês ficam aí, ó. Se chacoalha pra ir água nela. Sabia que você ia fazer essa sacanagem com a tua irmã. Pode voltar lá, Sandy. E aí, Lourenço? Coitada da gata. Levou um banho, pessoal. Não deu pra filmar. Ele se chacoalhou. Vamos ver se sai esse frango aqui. Ah, o frango tá totalmente cru, cara. Ah, não. Puta, coitada. Tá procurando um rumo dela. Agora, se você vai... Vai, tá, teu moco. Vem aqui. Deu ele. Não aguentou o peso, Lourenço. Puta, desculpa, amigo. Vem cá. Não aguentou o peso, né, Lourenço? Tá muito pesado. Fala, oi? Coz, esse rei bem mais tô, mano. Nossa, o Lourenço levou um chão, mano. Não era pra você cair, Lourenço. Mas tá muito pesado. Nossa, aqui também. Vamos trazer alguma coisa. Vamos pegar alguma coisa pro Lourenço. Onde será que foi parar a goiaba do Lourenço? Vamos lá. Ah, o sol voltou, Lourenço. Olha que legal. Esse papá aqui um pouco vai. Você tá mal alimentado? Não, né? Olha a bananinha do meu Lourencinho. Verdade, Lourenço? Você fica contentinho. Fez limpeza de bico. Olha o biquinho dele. Um, ficou bonito. A pena que não deu pra filmar pra vocês verem. Muito legal. Lourenço limpou o bico. Agora ele vai ficar aqui. Bom, graças a Deus retornou o sol aqui um pouco. Não sei se vai ficar... Ó, não sabemos se vamos ficar por muito tempo, hein, Lourenço. Dá uma mordida também nessa cenoura aqui. Isso, fazer um mix aqui, ó. Lourenço já vai papar. Cadê a papa do Lourenço? Pô, Lourenço tá sem papa, pessoal. Aqui não pode ficar sem papa. Lourenço tem que ter a papa dele, pessoal. Ó. Lourenço tem que repor aqui as rações dele. Tá acabando. Só um pouquinho, só. Eu preciso tirar da caixa e pôr mais nesses vidros. Deixar os vidros bem fechados, senão elas murcham. Lourenço vai papar agora um pouco. Lourenço, que tá chegando pra você, meu amigão. Ó, ó. Ó, olha. Olha. Diretamente da granja, Lourenço. Dêem ração estrusada, papagaio. Eliminem o girassol e dê só ração estrusada, cara. Eles vão amar, ó. Isso aqui é um alimento estrusado e essa outra ração estrusada. São duas que ele tá comendo agora. Tava comendo quatro, mas ele acaba com tudo. E é isso aí. Lourenço aí. Ó, se sujou todo o bico. Agora entendemos porque você tava sujo. Ó. Louco vai comer a banana, né? Cadê a aguinha do Lourenço? Ele come quiaba. Come. É, ele às vezes destrói o quiaba, né? Vamos voltar aqui. Vamos. Quiaba aqui, ó, Lourenço. Mas ele só ataca. Tá me dando prejuízo. Tá me dando prejuízo. O saquinho disso aqui é dois reais. Ele não comer, eu não vou comprar mais. Podia ter comprado um saco cheio de cenoura. Comprei esse pra ele e ele não tá comendo direito. Vamos aos poucos aqui até fazer ele se adaptar aqui e comer. Ó, pôs a aguinha aqui. Vamos ver se ele vai dar umas mordilhas. Pronto. Já expulsou, deu um espirro aqui. Então ele já ficou bom. Certo, hein? Cinquentinha. Deus é perfeito. Olha, ele tá. Pior que esfriou, pessoal. Tá um friozinho aqui, ó. Tá mó, mó frio aqui, ó. Que que é, Lourenço? Fala aí. Fala. Que que é que você tá falando aí, meu? Não se entende em nada que você tá falando, Lourenço. Vamos voltar a comer um pouco, vai. Vai, vamos comer um pouco a banana, vai. Eu te ajudo, quer ver, ó. Ó, como um pedaço também. Ó, você vê que não é trollagem. Ó, mano. Tá durando essa banana, hein? Vai comer a ração dele. Então, pega mais uma ração aqui, ó. Vamos lá. Ó. E é isso aí, mano. Na natureza normal dele, não se molha desse... Na natureza normal dele, não se molhar desse jeito. Não, eles nadam até em cachoeira. Esse bicho aqui, você precisa ver. Quando começa a chover, ele sai aqui, ó. Ele voa aqui, vai no telhado aqui, ó. Fica no telhado tomando banho de chuva, meu. Ele gosta de tomar banho de chuva, é sem vergonha. Se ele não tomar banho de chuva, ele pega a canequinha dele e se enfia dentro da canequinha. Ele tem o instinto dele, meu. Bom, tem vários vídeos lá no canal do YouTube. Vocês podem seguir aí e ver. Papagaio Lourenço tomando banho. Papagaio Lourenço tomando banho de chuva. Vocês veem aí, naturalmente, ele voando pra cá e tomando banho, entendeu? Só que ele tem que tá bem, bem preparado. Porque se ele tiver já doente, com a imunidade baixa, tiver molhado, ele morre. Fica doente, morre. Papagaio é bem cuidado pra caramba. A imunidade dele é alta, porque ele tem a asa completa, ele voa pra cá. Ele voa lá pra frente, ele volta de novo. Volta de novo, vai, voa. Voa pra cá, pra lá. Eu abro a porta do quarto, ele voa pra cá, pra lá. Então ele fica treinando o voo direto. Fica sempre comendo bastante comida boa, bebendo água. Então ele pode tomar banho, assim, se enfiar em água gelada até. Ele gosta. Mas não é bom deixar ele molhado no frio, né? Mas ele tentando se secar. Às vezes pra ele se secar mais rápido, ele vai aqui, ó. Aqui tem uma grade, ó, não tem pra onde ele fugir. Ele sobe aqui, o vento bate com mais força, seca ele rapidinho. Ah, come banana, Lourenço. Tem que comer a raçãozinha dele. É isso aí. 1.900 curtidas. Obrigado aí, galera. Valeu pelas curtidas aí. Valeu mesmo. Obrigado aí. Ah, deixa eu aparecer aqui. Salve aí, pessoal. Um bom domingo aí pra todos vocês aí. Ficam na paz aí com Deus. Ó, é o Lourenço aqui. É isso aí. Tomar o sol também. Olha aí, Lourenço. Ó, é o Lourenço. Ó, é o Lourenço. Ó, é o Lourenço. É o Kiko que faz limpeza de bico. É o Kiko que faz limpeza de bico. Então, engata aqui. Coitado, tá todo ensopado. Nossa, que deixou cair, Lourenço. Não, não. Eu não, hein. Eu não, hein. Por favor. A ração sempre ele quebra. Ela não é boa, não, pessoal. Ele dá um desperdício. Porque ele bica, ele quebra ela. Antigamente ele segurava com a patinha e ia comendo. Mas ele já arrebenta ela de raiva. Ele era de metade. Cai tudo aqui. Ó, as artes do Lourenço com a árvore de Natal. Vai, vou ficar segurando aqui e você come. Vai, tenta um pouco. Isso aqui tem vitamina, né? Isso vai, tenta um pouco, vai. Dá um voto de confiança. Lourenço vai se esbaldar. Ah, ele vai querer comer a ração. Tem jeito. Vamos tentar a goiaba aqui um pouco, vai. Dá um voto de confiança, Lourenço. Não quer comer de jeito nenhum nada. Agora vai comer um pouco de... Cenoura, ele gosta. Gosta de desperdiçar cenoura, né, Lourenço? Dá pra ver que ele é bem cuidado. Parabéns. Ah, sim. Tô com ele sete anos já. Isso daí o policial falou pra mim. Vieram pra prender ele, levar ele embora. Aí ele falou. Não, não vou levar ele embora, não. A denúncia dá pra se ver que é falsa. Se fosse verdade a denúncia, o papagaio não teria tanta coisa assim. Vieram pra levar o Lourenço. Já tiraram ele de mim, mas vamos levar ele embora. Papagaio apanhando aí e tal. Foram ver uma falsa denúncia de maus-trato. Disseram que ele era espancado, tudo. Maltratado. Até se um papagaio sete anos pra maltratar o bicho, é sacanagem. Ele é meu filhinho, coitado, né? Só que filhinho também apanha, né? Você apanha, seu sem-vergonha. Porque, ó, ó, ó. Ó, ó, aqui, ó. Ó, nossa. E é nossa. E nossa. 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 Como apanha, meu Deus. Nossa. É aqui que faz a empresa de bico, Lourenço? É aqui que faz a empresa de bico? Tenta goiaba aí uma vez, né? Vamos preparar lá a gaiola dele. Vamos lá, deixa o Lourenço aí. Como ele tá molhado, ele não vai fugir, não. Lourenço molhado, eu não foge. Vamos buscar outra. Outro puleiro dele. Ah, ó uma gata aqui, pessoal, ó. Não sei se conseguem ver aí. Ela tá pedindo pra entrar lá. Pedindo socorro, sangue. Ah, coitadinha da sangue. Vai, pode ir lá, vai. Eita, meu. Ó, não pode aparecer cena pornográfica. Não pode aparecer cena pornográfica. Vamos, pessoal, a Lady aqui, ó. Essa gata tem há 18 anos, fez. Essas duas são irmãs, ó. Aqui é a porpeta. Tá só o pó. Ó, só o esqueleto. Tentamos já de tudo, mano. Tá indo embora, né, porpeta? Já cumpriu sua estadia, não é? 18 anos, anfitriã. Ó essa daqui que linda. Aqui chama Con Lady, mano. É uma das gatas mais amorosas que existe, cara. Essa é uma das gatas mais amorosas que tem. E esse daqui é um outro gato que tem aí, assim. É um sem-vergonha. É um super hiper sem-vergonha. Porra, vamos pegar aqui as coisas do Lourenço. Lourenço só destruiu aqui os negócios. Vou levar agora pra lá, vai. Não, Lourenço ali. Peraí, já estamos chegando. Deixa eu limpar aqui. Peraí, Lourenço. Peraí, Lourenço. Peraí, Lourenço. Vou pôr você aqui que aqui você toma o sol melhor. Peraí que já vamos... Pronto. Lourenço ali, pega mais vento. Agora sim, hein. O Lourenço daqui a pouco se seca aí, galera. É, o Lourenço só fala oi, carinho no louro. Não fala nada. Às vezes ele falava assim, dá o pé, dá o pé, Louro. Dá o pé. Mas ele nunca foi de falar. Puxa vida, é difícil dele falar. É impossível dele falar. Ele não tá tão contentinho hoje, né? O Lourenço não tá contente, né, Lourenço? Não gostou de tomar banho, né? Pegou um dia que ficou um pouco nublado aqui. Não é legal dar banho nele quando tá nublado. Mas o Lourenço é guerreiro, né, irmão? A gente tá comendo. E esse cabelado. Ah, ele tá todo... Tá todo... Parece um pinto molhado. Olha, coitadinho dele. Olha o Lourencinho. Olha. Parece um pintinho molhado. Olha, olha, olha. Tchau. Nossa, ele gosta de carinho. Ah, nem tanto, pessoal. Porque assim, se minha mãe for mexer nele, nossa, ele mata minha mãe. Ele não gosta de carinho, não. Minha mãe quer mexer nele, mas se ela chega perto dele, o bicho pega. Isso tá parecendo um filhote de pombo, meu. O que tá te acontecendo aqui? Vai incomodando ele. Vamos começar a incomodar ele um pouco. Trazer mais um pouco de comida pra ele. Deixa eu arrumar lá as garrafas dele. Vou arrumar as comidas. Deixa ele tomando um pouco de sol. Aí vamos ver se a gente conversa um pouco também. Vou arrumar aqui as rações dele, que não tem mais nada. Tem que arrumar, né? Caso vocês queiram ver mais vídeo dele, tem o canal Vitor Vietri no YouTube. Vocês podem estar indo ver lá. Tem mais vídeo do Lourenço lá. Tem uns 200 vídeos dele. Pra quem é fã do Lourenço, lá que tá os vídeos. Aqui tem os vídeos dele. Vou arrumar aqui as garrafas dele. Aqui a pouco o Lourenço volta. Limpa o dente. Limpa o dente. O Lourenço fez a limpeza de vinho agora. Aqui a pouco. Então, vamos lá, vamos lá. 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 O vídeo não dá nem 10 visualizações, aí fala que flopou, que não sei o que, isso é tudo mentira. Mas é isso daí. Tá aí comigo aí, a denúncia não foi verdadeira, eu tô com umas documentação dele, mas ele não é meu. Ele é um papagaio do Estado, sem vergonha. Ele tá aí, ele não é meu, ele é do Estado, sobre meus cuidados. Vou cuidando dele um pouco que eu posso aí. Se eu conseguir arrumar pra ele, eu vou arrumando, vou ajudando ele. Tenho um amor enorme por ele, cuido dele pra caramba. Fica o maior tempo da minha vida, é passar com ele há 7 anos. Se achar injusto de levar ele embora, tudo bem. Fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu sei que eu fiz minha parte, eu tô cuidando dele o melhor que eu posso. Agora eu não vou também enfrentar a polícia, xingar, arrumar briga e preso. Mas o policial viu, até elogiou, falou, não, certo, cuida bem dele, tá tudo normal. Não vamos levar embora, não. Talvez numa próxima vez. Fica pra próxima, né, Luiz? Não é seu sem-vergonha. Não é seu sem-vergonha. Fiquei sabendo que você é um sem-vergonha. Graças a Deus. Dá pra ver que você cuida muito bem. Ah, de boa, né? Se não gostou, é só sair. Por causa daquele vídeo que você mostrou. Com o... Com o Lourenço. E aí, com o Lourenço? Isso aí, mano. Aí, às vezes eu brincava, porque eu tinha uns três, quatro, cinco amigos no YouTube, né? A gente brincava com umas músicas dele que ele apanha, que não sei o quê. Mas é tudo brincadeira. As pessoas vê que é com o maior amor. Aí as pessoas, quando querem aproveitar, elas te denunciam, te prejudicam, né? Querem ver você se ferrar, né? As pessoas não gostam de ver você bem, cara. Elas querem ver você mal. Entendeu? É isso que é o ser humano, é assim, cara. Então, às vezes, os teus próprios amigos, assim, tá bem perto de você. Se vê que você fala, puta, tô indo bem. O cara começa a se sentir mal, sabe? O cara fala assim, puta, o cara tá indo bem, mano. Pô, eu gosto de ver ele ferrado pra eu me sentir melhor, mano. Puta, o cara tá indo bem, mano. Não tem que tentar usar um jeito de fazer ele cair, mano. Porque se ele ficar de pé, eu não me sinto mal. Aí pro cara se sentir bem, ele vive assim. Puta, olha o cara tá ganhando isso, olha o cara tá tendo isso. Não, não, mano, não dá, não dá, não dá. A pessoa deixa de viver e fica aquela inveja, aquele negócio que lá destrói, sabe? Corrói. Aí depois a pessoa pode conseguir, mas de repente a pessoa pega uma doença grave, aí fica doente. Porque a pessoa que vive dessa forma, ela não vive mais, ela perde sua essência, né? Ela gosta de fazer o mal, né? Olha, eu aqui, ó. Mesmo que eu fizer tudo errado, cara, de eu estar aqui com o papagaio, cara, meu corpo tá pegando fogo, me dando vida, energia. Eu tô me sentindo bem, eu tô, sabe, respirando. Eu tô, cada vez que ele mastiga, cada vez que ele come, eu me sinto vivo, cara. Eu me vejo bem, cara. Ó, comendo aqui, ó, tô comendo. Pô, a maior felicidade pra mim isso daqui, cara. Vocês não tem noção o quanto que isso é lindo. Tirar ele de você agora, fez mal pra ele também. É, tirar ele de você agora. Ia fazer mal pra ele também. É, também, né? Ele tá acostumado comigo, né? A gente brinca, às vezes a gente discute também, né? Ele apanha um pouco, se eu nesse assim, vergonha. Mas é assim, a gente tem uma relação legal. Eu e o Lourenço, putz, é da hora, cara. Muito legal. Agora falta ele mastigar um pouco da goiaba também, né? O goiaba só comeu do quarto dele. Vai, vamos, vamos arriscar. Tem que arriscar, né, Lanice? Tem que arriscar, né, Lanice? Quitada, tá mó frio, mano. Tem que tá mais sol pra dar banho nele. Vai, tem que arriscar, Lanice. Agora tem que arrumar a água dele. Daqui a pouco o Lourenço quer beber água. Que que é, Lourenço? Às vezes ele fala a língua dele e não dá pra saber o que que ele tá falando. Vamos ver se ele segura isso daqui. Comer uma espiga de milha esses dias aí também. Vamos preparar a água dele aqui. Com sangue! Ó, com sangue aqui. Não tá nada, nada bem, né, sangue? Ixi! 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 Cadê a vitamina do Lourenço? Onde será que foi para procurar aqui a vitamina dele? Vai lá, aqui. Ah, quem perguntou, o Lourenço, ele toma essa vitamina aqui, ó. A vitrine. Ó, você primeiro joga ela aqui, ó. São umas três ou quatro, estou pondo pouco. Umas cinco gotas. Galera, agora acabou. Põe aqui um fundo da vitamina. Abre a água do filtro. E enche. Quando ele beber, o negócio fortalece ele legal, cara. Essa água aqui fica da hora. Bom, você não bebe água de torneira. Principalmente eu que moro na praia, mano. A água, os canos enferrujos, tu tem que dar água filtrada. Aí põe a vitamina e dá água filtrada pro papagaio. Nunca dá água de torneira, que você pode, você ficar doente. Imagina um coitadinho inocente desse daí, ó. Ó, agora ele vai beber água, quer ver? Ô, desidratado. Ô, desidratado. Ele bebeu água no chuveiro, né? Se vacilar com ele, ele dá uma bicada nessas horas. Principalmente com essa ração aqui. Ele fica ignorante, né, Luiz? É aqui que faz a limpeza de bico. É aqui que faz a limpeza de bico. Vamos ver se a gente conseguir ver, mano. Isso aqui prospera e abre caminho na vida de todo mundo se ele beber água. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. É uma cena muito rara. Lá os olhinhos dele. Ó, vocês podem perceber. Muitos não acreditam, cara. Mas ele, ele é sem vergonha esse papagaio, pessoal. Muitos pensam, não, até passa pano pra ele. Contar um negócio que ele me fez aqui, ó. Comprei uns varals, super varal poçante. Um dos melhores que tem, ó. Varal de cabo de aço. Se sem vergonha não vem e morde aqui a pontinha, aí fica sem o plástico, enferruja e cai o varal. Mesmo que é de aço. Isso aqui enferruja, por causa da maresia. E já era. Você perde um varal inteiro, ó. E aí não dá, porque a medida fica menor. Perdi três varal por causa dele. Ele vem aqui da risadinha e bica os fios aqui, ó. Já era. O varal estoura ali na frente. Ali estoura aqui. Perdi todos os varal, mesmo sem o cabo de aço. E pôr uns varal agora mais resistentes. É um ferro mesmo. Fazer aqueles arames esticados reto. E ele já tá todo impaciente. E, Lorenzo. E, Lorenzo. O que ele tem que fazer aqui mesmo? O pessoal acha que trocar mais por uma água normal aqui pra ele? Aqui precisa pôr comida pro Lorenzo. Vamos pôr a goiaba dele aqui. Vamos ver se ele vai comer, né? Tinha que comer a goiaba. Quiaba ele não tá comendo mais, ó. Não vou mais comprar, não. Giló e quiaba ele tá começando a enrolar de não comer. Mas tem que comer, Lorenzo. Será que eu vou ter que eu dar uma mordida pra você ver que é gostoso e super nutritivo? Olha a cara dele. Ele é um sem-vergonha. Até você, porque pode falar. Como ele chegou até você? E por quê? Pode falar. Ah, eu sonhava em ter um papagaio. Pus na minha mente que eu queria tanto ter um papagaio. Meu maior sonho era ter um papagaio. Eu falei, mano, imagina ter um papagaio que tá nas minhas lives fazendo um vídeo, mano. E um dia, de repente, mano. Nossa, um dia, de repente, eu tava fazendo um vídeo e ele falando. Olha aí, galera, tudo bem? Aquilo lá ficou na minha cabeça. Foi martelando, martelando, martelando. Aí, hoje faz uns dois anos que eu não fumo mais. Mas eu fumava. Então eu saí numa certa noite pra comprar cigarro. E aí, ao invés de eu ir reto aqui e chegar na padaria, eu já comecei a sair e, tipo, alterou meu livre-arbítrio. Eu virei pra cá. Aí eu comecei indo pra padaria por aqui e tinha que virar aqui e subir pra ir pra padaria. Eu continuei indo reto, indo reto. Isso sete anos atrás. Aí eu vi um papagaio e um gato na rua. Um do lado do outro. O gato não oferecia perigo pra ele. Mas, de certa forma, eu vi um papagaio e falei, mano, não vou mais comprar cigarro. Vou ter que pegar ele. Olhei pros lados e tinha uma caixa de papelão, alguma coisa. Aí não tinha. Falei, mano, esse bicho vai me morder, vai me bicar. Tô ferrado. Eu peguei minha blusa do corpo, tirei e joguei em cima dele. Trouxe pra minha casa. Quando chegou em casa, eu com medo de ir preso, tudo, eu liguei pra polícia. 190. Alô, então, eu achei um papagaio na rua. Pra não cair em mãos erradas, alguém vender ele e tudo. Eu quero devolver ele. Aí ele começou a comer. Comeu meu chinelo, comeu carregador, a caneta do meu celular. Começou a estragar tudo. Eu, meu Deus, mano. Liguei pro Ibama. Ibama, vem buscar aqui. Eu achei um papagaio na rua. Não sei o que fazer. Não sei de quem é. Não vou devolver pra qualquer um. Nem vender, nem nada. Só que eu tenho cinco gatos aqui na minha casa. Eu não posso cuidar. Mas eu sempre quis ter um papagaio. Então, do nada, o destino ajeitou tudo. E eu e ele estamos hoje juntos, sete anos. Eu achei ele três quarteirão da minha casa. Sendo que eu não ia e não teria por que ir por esse caminho. Porque a padaria era pra ir reto. Mas foi um negócio meio... Uma energia muito forte. Um negócio meio difícil de... Entendeu? Quem que perguntou aí? Iranil de Alves. Perguntou como eu achei o papagaio sete anos atrás. E a 14 de julho de 2014 eu achei ele. 14 de julho de 2014 eu achei o Lourenço. E foi assim que começou. Mas eu sempre ficava pensando. Puta, se eu tivesse um papagaio as coisas iam ser diferentes. Se eu pudesse ter... Ele trouxe muito sofrimento pra mim também. Quando veio o Ibama pra levar ele embora. Vem polícia. Você tem que ir na delegacia depor, explicar. Falar, pô... Ó, vamos ser sinceros uns com os outros. Meus gatos matam... Todo dia um passarinho, um bentivir. Eu cuido aqui de alguns passarinhos que vêm. Curuíra que vêm aqui. Vem alguns passarinhos pedir comida. Pombo também. Então eu alimento eles de manhã. Hoje em dia pode dar uma parada. Mas meus gatos é tudo assassino. Essa daqui mata lagartixa. Outros gatos aí que eu tenho. Mata passarinho, bentivir. Mata cada passarinho bonito, cara. Muitas vezes você fica com ele assim. Fica até triste. Eu falei, pra que eu ia trazer um bicho pro meus gatos matarem? Hoje ele é treinado pela elite das forças especiais. Então vocês não precisam me fazer nenhuma pergunta. Porque mesmo que eu me tornasse um prisioneiro. Eu não diria nada a eles. Então, já esse papagaio aqui, mano. Isso é louco. Esse gato aqui, se pegar ele, já era. Só que agora vai pedir pra esse gato pegar ele. Esse gato corre de medo do meu papagaio. Ó a fiel escudeira dele. Essa daqui, ó. Esse gato aqui é assassino. Mata cada passarinho que vocês nem acreditam. Chamou o Osnino esse daqui. Ele é um lobo, praticamente. Ô lobo de Wall Street. Essa daqui é a mingulina. Essa gata teve quatro filhotes. Veio grávida pra minha casa. Vai vacilando. Ó o Sanozolol ali, ó. Tá vendo? Vai tomar banho, hein, nina? Achando que vou dar moleza pra você. Até o Lourenço já tomou banho. Ó lá o Lourenço impaciente. Indo pra esquerda. Pra direita. Pra esquerda. Quer cantar música? Que apanha de barra de ferro. Coitado de um papagainho que apanha. E aí, Lourenço? Essa menina aí que se apanha, não é verdade? Tá ficando bonito. Olha as perninhas dele. Olha o bumbum dele também. Olha, olha, olha. Coitado do Lourenço, meu. Coitado. Verdade que você fica todo contentinho ou é mentira? Se você for, dá uma chacoalhada pra ver que você fica contentinho. Ah, então você fica contentinho? Ai, chacoalha aí pra ver. Você fica contentinho mesmo? Fala a verdade. Que ele fica contentinho. Cadê? E a parte que você vira a cabecinha? Ih, não adianta aquele lá. Sendo bravo, mas ele virava a cabecinha mostrando respeito e amor. Vocês só vão ver, mano, isso daí. Fazia assim, ele virava com tudo e dava uma bicada. Mas aí se descobre que ele tá se fazendo assim, ele tá todo amoroso. Tem as épocas, olha lá, olha. Não, não tá virando. Tá virando a cabecinha, meu. Vamos lá, tem que arrumar o quarto dele. Vamos lá ver como é que tá aqui o quarto dele. Ó, teve uns vídeos aí pra repercutir aí, galera. Valeu. Ó, aqui o puleiro dele tá quieto ali. Ó, aqui ó, como é que já tá aqui. A gente pega a vassoura limpa. Ó, o Lourenço já comeu. Comeu. Tava aqui, comecei os vídeos aqui com a goiaba aqui. O Lourenço tá comendo uma afiação de LED que é plástico, tudo. Então ele pode mastigar mesmo, eu deixei pra ele. Aqui é os varal que ele tá estragando. Ele dá risada, ele pega a pontinha aqui, ó. Mastiga aqui, ó. Isso aqui enferruja, ó. Quando sai o plástico, passa em ferruja, ó. Aí já era. Bom, o Lourenço pode ficar lá ou ir pro telhado que não tem problema. Bom, galera, mó da hora essa live aí com vocês. Obrigado aí a força aí de vocês aí pra estarem aqui, ó. Esqueçam de beber água. O mais importante, vocês às vezes ficam na live, às vezes até um bom tempo e esquecem. Já que vocês estão na live, eu vou tentar lembrar vocês. Vão beber água, caramba. Vão beber água, meu. E é isso aí. Estão entenderam aí um pouco sobre o Lourenço? Lourenço é um papagaio que não era pra eu ter ele, porque eu tenho cinco gatos. E é difícil, porque esses gatos são muito agressivos, pessoal. Pensa num gato agressivo. Vem, Sandy. Sandy. Sandy passou por aqui, pessoal. Olha ela ali, ó. Ela é uma gigantona, pessoal. Tá vendo? Ela é uma sem-vergonhinha. Então é isso aí. Mas se tiverem dúvida aí, mano. Vamos fazer o seguinte, mano. Aproveitem aí. Vamos lá dar uma força lá, porque eu tive o canal cancelado, mas vocês podem talvez levantar a moral dele lá. Vamos lá dar uma força lá, mano. Vitor Vietra. Não esqueçam aí. Vamos lá dar uma força lá, mano. Pra ajudar aí. Certo? Vitor. É V-I-T-O-R. Vietra. Vamos lá dar uma força lá, mano. Certo? É que aqui não gera nada, mano. Não tá dando um real isso daqui, mano. Fiz um vídeo ontem, deu 200 mil visualizações. E o próprio aplicativo aqui dizendo, compre visualizações. Você impulsiona, não sei o quê. Hoje com desconto de 25%. Falei, olha aí que coisa. 200 mil visualizações por mil e poucos reais. Você paga mil e poucos reais pra ter visualização do quê? Às vezes se é uma venda, um produto que você tá vendendo, é legal, né? A gente tá aqui pra ganhar, não pagar. Pagar mil reais pra impulsionar. A gente já tem um impulso, eles tiram da gente e falam, esse cara tem potencial. O que a gente vai fazer? Vamos ofertar pra ele uma coisa que ele já tem. Ele já consegue visualização. Pra que eu vou querer? Escrito ou isso? Não adianta nada. Não ganha nada. Mas é isso aí. Não deixando eu desejar uma boa tarde de domingo a todos aí, hein, pessoal? Beleza? Todos aí vocês. O que é, Lourenço? Você tá falando aí, ó? Mãe, coitado dele, mãe. O que vamos fazer, mãe? Vamos fazer ele dar um climbe aqui? Vamos, Lourenço. Você vai ter que dar um climbe aqui. Fica aí, vai. Eu vou te ajudar. Fica aí. Vem aqui. Vamos lá, eu vou te ajudar. Vou dar uma mão pra você. Quer uma mão? Ó, tô. Vai. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te ajudar. Vai. Vamos dar um climbe aí, ó. Tenta. Aê, Lourenço. Aê, meu. Vai tomar sol um pouco. Vai viver, meu. Sai das grades da prisão. Sem ver mais goinha. Abre aí as asas aí, Lourenço. Abre as asinhas do meu Lourenço. Cadê as asinhas do meu Lourenço? 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 Olha o Lourenço, mano. Olha o Lourenço, mano. Tomando sol, meu. Olha que legal. Isso, Lourenço, mano. Que bonito que ele tá. Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha o Lourenço, meu. Olha que lindo que ele tá hoje. Olha. Vai pra pegar, Lourenço. Pegar, Lourenço. Vamos pôr sua fiel escudeira aí. Vamos, né? Vamos dar um jeito de trazer uma gata aí pra te ajudar aí na proteção. Pera aí, pessoal. Vou ter que pôr uma proteção. Calma, ele tá precisando. Vem, Lourenço. Ela já tá aqui. Ela disse que vai te ajudar aí um pouco. Ó, protege ele aí, hein? Vem, Lourenço. Vem, ela vai ficar aqui com você. Pode vir. Vem. Tá autorizado. Agora a gata vai ficar ali, ó. Pessoal, ela ajuda um pouco ele na proteção. Porque aqui não é porque tem uma grade, meu. Os bens te vivem, dá uma cada bicada violenta, meu. Pode fazer ele se desprender dessa grade. Olha lá, ela tá falando, ó. Olha lá a gata ali. Olha lá, ela meando com ele, ó. Olha, pessoal, que da hora. Vou tentar dar um climbe aqui também pra vocês conseguirem ver. Engolinha. Tá gostoso ficar aí no sol com o Lourenço? Que show. Ele entende tudo. Lourenço? A gata fugiu. Vai lá, Lourenço. Vai lá, ó. Vai com a Mingolina pra lá. Vai. Mingolina. Olha lá, Lourenço. Vem. Vai lá, Lourenço. Vai lá, ó. A Mingolina indo lá no telhado. Vai. Vai lá com ela. Vai. Mingolina. Olha. Olha que top a gata andando pela grade. Ah, Lourenço. Pra pegar. Vem. Vamos pôr ele num modo pra pegar logo. Vem. Não dá moleza não, esse papagaio. Vem cá, Lourenço. Ó, pra pegar aqui, ó. Ó. Ó aqui uma intrusa aqui, ó. Vem cá. Chega aí. Vem cá. Não dê moleza. Você tá aí. Foi brincada. Sai daí, Mingolina. Não dê moleza. É pra pegar, Lourenço. É pra pegar, Lourenço. Pegar, Lourenço. Pegar, Lourenço. Pode fugir que ele tá chegando, meu. Ih, Lourenço. Ih. É mentira, Lourenço. É brincadeira. Era brincadeira. Pra pegar nada não. É tua irmã. Coitadinha dela. Olha os dois. Quem que anda melhor na grade? O Lourenço ou a Mingolina? Ó, Lourenço, mano. Lourenço tá ganhando, hein. Putão, Lourenço comendo ferrugem, meu. Que da hora, meu. Eita, quebrou uma das grades. Putz, você se ferrou, Lourenço. Ela pulou. Ela deu um climbe ali, Lourenço. Você saiu no prejuízo. Pronto. É isso aí, ó. Aqui, ó, pessoal. Não sei se dá pra vocês ver. Tem uma grade aqui, ó. Ele mesmo que tem asa e voa, ele tá tomando sol. Aí não tem pra onde ele ir. Mas já era. Bom, vamos finalizar essa live, né, galera. Com sucesso. Foi uma live muito top aí, ó. 5.500, 6.000, 6.000 likes aí. Tá muito show aí. Vamos ver minha mãe que faz três dias que tá tentando fazer um frango. Mas o frango, agora ela tentou disfarçar o frango. Ela tentou disfarçar, mas o frango não tá preto nem na cor original. Não deu certo. Faz dois dias que ela tá assando, assando. Na verdade, ela tentou. Mas, ó, tá tudo esbranquiçado. A melhor coisa, sabe, que é comprar aqueles frangos naquelas rotisseria. Cadê o dinheiro? Ah, vinte e conto, né, mano. Pô, pra mim esses brócolis aqui tá gostoso, né, mano. Não, não vai inventar de enfeitar isso. Deixa eu enfeitar o pavão, meu. Pô, mãe, come os milhos. Você vai jogar aí, meu. Não, não, não mancada isso daí. Isso aí não se faz, meu. Aqui, ó, tudo seu, hein. Se vira. Se vira. Vai pôr também isso daí. Orra, meu. Orra, vocês já viram, pessoal? É, como é que chama isso daqui? Yakisoba de frango? Puta, é yakisoba da minha mãe isso daqui, cara. Eu nunca vi yakisoba assim. Mas o pessoal tá preocupado com o papagaio ali. Fala por que que não tem como ele fugir. Explica aí. Porque tem uma grade lá. Não é? Vocês não conseguem ver? Eles não conseguem, acho que, ver que tem uma grade aí. Ah, não conseguem ver, meu. Já três, quatro pessoas questionaram. Mas não é perigoso ele fugir? Eu falei, mas como? Tem uma grade ali, meu. Ah, tem uma grade ali, galera. Tá vendo? Ele por fora. Não, ele tá por fora. Mãe, ele tá por fora da grade. Mãe, vai, vamos de novo. Coitada dela. Eita, meu. Nossa senhora. Infelizmente, Sany, a vara é pra disciplina. Pras costas. Não vai fazer nada, cara, Sany, não. Ela é meu... Ai! Ela é inocente. Piorou, mãe, agora. Agora é um facão, coitadinha. Coitadinha dela. Coitadinha da Sanyzinha. Nossa, ó, grudou na mordida, mãe. Ela é inocente. Olha, pessoal. Ela é uma coitada, Sany. Olha, o Lourenço aqui tomando o maior sol. Nossa, o Lourenço tá no maior vibe positiva, mãe, sabia? Lourenço. Olha, galera. Quem gosta do Lourenço, meu? Hoje foi um prato cheio. Essa live eu vou disponibilizar ela lá no YouTube também. O pessoal lá vê um pouco o Lourenço. Criticar um pouco. Eu garanto que lá no YouTube vai chegar pelo menos umas 70 visualizações, cara. Eu vou pular de alegria. Eu garanto pra vocês, pessoal. Vai chegar mais de 70 visualizações lá no YouTube. Se vocês puderem criar mais 30 visualizações, tá bom. Já paga quase um real, cara. Paga quase um real, meu. Dá pra tirar uma grana, mãe. Mãe, já dá pra tirar uma grana. Quase 70 visualizações no YouTube vai dar. Dá pra tirar quase um real e vinte. E aí, Lourenço? Vamos embora? Bom, vamos encerrar aí, pessoal. Agora também já deu, né? Tenho que aproveitar agora que é uma hora pra eu ir pra praia. Mãe, vamos pra praia? Vamos. Faz um mês que eu tô te pedindo, né, pessoal? Ó, aqui, ó. Ué, você vai comer? Mãe? Sério? Eu pensei que você não comia. Ô, louco. Que milagre. Minha mãe vai comer, pessoal. Ó, o Lourenço com as vasazinhas abertas, porque ele sabe que ainda tá bem molhado, mas tá tomando um sol da hora, pessoal. Ó, esse celular aqui, ó, mano. Você tem que ficar assim, ó, com o celular. Puta porcaria, meu. Olha, a câmera treme lá dentro também, ó. Puta merda, ó. Nossa, não tem estabilização nenhuma, cara. Puta merda. Ah, meu, eu tinha que escrever, meu, um laudo aqui, pessoal, pra explicar, meu. Deixa eu tentar ler lá o que que deu. Pera aí. É uma grande ocorrência, pessoal. Tenho que ler aqui. Eu não sei onde tá o alto... Tem um alto de infração aqui. Tenho que tentar ver se eu acho aqui pra ler pra você, meu. Ah, minha porra, tanta coisa aqui, cara. Achei o alto de infração? Não, não é. Isso aqui é do notebook. É, eu não sei onde tá o alto de infração, mas é... Constou que ele não sofre maus-trato e nem é espancado, nem apanhava de barra de ferro. Entendeu? Constou que não tem nada a favor da denúncia. Os próprios policiais falaram, não, mano. Pelo que estamos vendo aqui, você cuida bem do papagaio. Na hora da denúncia, ele estava voando com abrigo, com água, com bastante comida. Aí, por já haver uma numeração, que tem um código lá, tudo. Eu tenho um documento que é um código, tal, 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 número tal, em nome de tal, tal. Que é uma denúncia anterior de 2015. Denúncia saiu em 2015. E já não constou nada. A pessoa fala, pô, 2015, agora 2021, seis anos depois, o papagaio vai estar brigando de novo. Vamos, Lourenço, vamos, vem. Tem que achar a documentação que está aí perdida. Tem umas dez folhas de documentação. Mãe, o Nino não está bem, hein, meu. Está gritando aqui, hein. Pronto. Aí, do resto aqui, tem a água dele para ele beber. Certo? Recomendo que vocês assistam o vídeo que o Lourenço fugiu, pessoal. Certo? É um vídeo que ele fugiu. Ele vai continuar. Graças a Deus vai continuar. O Lourenço está aqui, ó. Mas vieram para levar ele. Os caras não vieram para marcar moleza, não, cara. Vieram para já pôr ele, já com as gaiolas, tudo. Estava dormindo. Minha mãe que atendeu. O que é? Ó, denúncia. Ah, meu Deus. Minha mãe já começou a chorar. Ficou mal. É isso aí. Viu um puta de um alto de infração, mano, do Lourenço aqui. Não é, Lourenço? Vamos, Lourenço. Vamos voltar agora para o teu quarto. Já não está bom? Quer ficar mais? Ó, o moscão vai vir em você, ó. Uma vez que uma abelha começou a tacar ele. Uma abelha começou a tacar a Lourenço. Não é, Lourenço? Lembra, mano? Só ele com a boquinha aberta assim, galera, mano. Lembra o moscão te atacando, Lourenço? Ai, meu Deus do céu. Só ele com a boquinha tentando fugir. E a mosca atacando ele. Puta de uma mosca. Ai, caramba, mano. Foi o moscão que é mais engraçado, mano. Ele tentando fugir. Ele não tem mão para bater na mosca. Sobe aí nesse telhado aí. Tenta dar um clime aí, ó. Pula aí. Voa aí nesse telhadinho aí, ó. Tenta subir aí, ó. Dá um clime aí, Lourenço. Tenta dar um clime aí. Tenta dar um clime aí. Pronto, ele secou já bastante, cara. Já tá agora tomando mó sol. Teve um dia maravilhoso, hein, cara. Hoje valeu a pena, cara. Gostou, Lourenço, de tomar sol hoje? Não vai poder dizer que não passou o tempo comigo, né? Eu sou chato, né? Mãe, olha uma gata igual a porpeta ali, ó. Mãe? Não deve o novo? Não, aí, ó. De frente para a sua janela. Olha para cima. Ai, meu Deus do céu! Porpeta! Nossa! Não lembra um pouco ela? Porpeta! Vai! O que que tá fazendo? O que que ela tá fazendo lá, mãe? Ei! Olha, o Nino não tá bem. Tá avisando aí que tem alguma coisa séria acontecendo, hein, mano? O Júlio Lourenço vai continuar. Respeito, você cuida direitinho. É, respeito. Você cuida direitinho dele. O que não entendo é o que leva uma pessoa a tirar um animal do habitat. É, então, como tiraram ele, cara, eu só faço minha parte, cara. Eu deixo ele o mais livre possível. Ele tem asa, ele voa. Ele tá livre, cara. Eu nunca pude cortar asa dele porque um gato podia pegar ele. Se ele ver que ele vai ser atacado, ele vai voar. Agora, se eu corto a asa dele, ele cai, bate o peito e pode morrer. Se cortar a asa, caracterizado o maus-trato, eles levam o papagaio embora. O meu tem a asa inteira, voa. Aqui, por sorte, tem uma grade aqui. Não adianta, não tem por onde ele fugir. Mas, normal. Bom, agora vamos deixar essas gaiolas, esses puleiros aqui. Não vivem em gaiolas, vivem só em puleiros mesmo. O papagaio tem o próprio quarto dele. Isso aqui é um quarto do meu papagaio, não é meu. Meu quarto é outro. Pra vocês terem ideia, é um quarto do meu papagaio. Sete anos esse quarto é só dele. É isso aí. O dia tá alugando esse quarto, ganhando duzentos contos aí por mês, sei lá. Não. Meu filho tá coitado do Lourenço, né, Lourenço? Sem vergonha. E, já era. Vamos agora trazer ele pra dentro aqui. Vamos fazer um comando aqui. Que a briga agora vai ser com ele. Ó, Lourenço. Tá falando que você não é de nada. Que não aguenta dois minutos. Falou que você não aguenta nada. Vem, Lourenço. Vamos pro teu quarto, vem. Vamos ver se o Lourenço vai vir ou não. Vamos ver agora esse frango cruu, hein, meu. Ah, não. Esse frango aqui, minha mãe, puta, minha mãe, pessoal, não tá nada bem da cabeça. Deixou três dias o frango no forno e não conseguiu cozinhar o frango. Tem alguma coisa errada que ela tá fazendo. Frango tem que comprar daquelas máquinas mesmo. Minha mãe não tá conseguindo fazer no forno. Alguma coisa tá errada. Vem, Lourenço, vem. Vem. Vamos. Ó. Vem pra cá, vai. Bom, o Lourenço não vai vir, pessoal, agora. Vamos deixar ele tomar mais sol e eu vou chegar. Vamos lá. Vamos lá incomodar minha mãe. Diz que vai almoçar. Eu acho que é mentira. Minha mãe põe comida no prato, depois ela devolve tudo. E põe o prato sujo ali pra fingir que comeu. Faz anos que eu não vejo minha mãe comendo. Olha, só encenação esse prato. O que significa fé? E o frango cru, mãe? Minha. Essa é a Lady, galera. Não esqueçam que essa daqui é a Lady. Ela montada todo ano. Falou de apresenta. E aí, mãe, ela tá com a linguinha de fora, mãe. E agora? E aí, mãe? Ó. Não, pessoal, com cinco gatos em casa que matam passarinho, eu ia querer ter um papagaio pra quê? Pra ver matar o papagaio? Não, né? Não liguei pro Ibama e pedi pra levar ele embora. Isso seis, sete anos atrás. Depois a gente pega amor pelo bicho e vai ficando, né? Não tá nada, nada bem, Lady. Porque ele é que barbarizou os gatos. Fala aí. Porque ele barbarizou os gatos. Não foi os gatos que barbarizou ele ou comeu ele? Ele pega os gatos, não é, mãe? Fala aí. Foi treinada, né? Dá uma mordida. Mas quem é que treinou ele, mãe? Fala aí quem é que treinou. Eu sei como dói essa mordida. Quantas vezes você já foi ferida por ele? Minha mãe tá dizendo que foi ferida várias vezes pelo meu papagaio. Dá uma ferroada. Fala aí. Não, pera aí. O pessoal não tá acreditando. Explica aí. Fala. Calma, ferroada. É a Lady. Talvez, Lady. É uma Lady na vida da cidade. Ela vai trazer um namorado novo dela. Achamos que agora é pai. Ah, que bom pra ela. Ei, você e a Lady vão colocar alguma coisa na caixa de desejos, Luciana? Eu acho que tô meio velha pra cá de desejos. Ah, se você tá meio velha, eu tô muito velha. Mas, tem que ter uma coisa... E aí, Lourenço, não tá na hora de você vir pra cá? Vem. Vamos. Vamos vir. Vamos voltar, Lourenço? Vamos. Cara, ele pode chacoalhar esse ferro, acabar se soltando, caindo e ele voar e embora. É perder ele, cara. Toma cuidado com isso daí, cara. Se cair um ferro desse daí, já era, né? Quase uma vez eu perdi ele por causa desses ferros aí. Eu fui jogar água nele, porque ele tava comendo ferrugem. Aí a veterinária não tinha ainda falado comigo. Ela falou, não, deixa ele comer, não faz mal pra ele não. Só que eu fui jogar água nele, né? Putz, ele me voou, cara. Fiquei com ele 24 horas sem ele. Mais de 24 horas. O negócio é pegar um dinheiro, cara, e tomar uma, porque eu também sou filho de Deus. É isso aí. Vamos guardar o Lourenço e vamos pro bar, certo? E é isso aí. Vamos pro bar. Na hora de ir pro bar. Olha a Mingolina, já tá aí a Mingolina. Nossa, Lourenço, meu. Nossa, essa gata aqui, pessoal, ela aguenta pancada, mano. Ó. Ela aguenta pancada. Não é pouca coisa não, ela aguenta mesmo. Ela é bem, bem forte, essa gata. Vem, Lourenço, vamos embora, vai. Vamos. Ó, passeador, vamos. Já tá seco, quase, vem. Com o sol. Ela tomou sol. Dá um climbe lá, vai. Eita. Ó, vem, Lourenço. Lourenço, vem aqui, ó. Chega aí. Vem, Lourenço. Vem. Lourenço. Nunca que ele vai vir. Não seria hoje que ele ia vir. Pica-pau, vem. Arrancando um teco de madeira. Vem, Lourenço. Vamos, sem vergonhinha. Vem. Isso que é curtir a liberdade. Não vai vir nunca. Nunca. Uma ferroada. Uma ferroada. Pode me dar um papagaio. Não. Papagaio não tem como dar pra ninguém. Papagaio tem que legalizar no Ibama. Comprar ele num órgão legalizado. E tem que, não é criança, mesmo adulto, tem que ter uma responsabilidade enorme. Papagaio não é um brinquedo. A pessoa tem um papagaio, é mais difícil cuidar. Se tiver um fio de eletricidade, ele morder, ele morre na hora. Não tem como dar um papagaio pra alguém. E mesmo assim, um papagaio custa em torno de cinco mil, seis mil reais hoje em dia. Quem é que tem esse dinheiro? A gente pode dar só um oi e um bom domingo, cara. E alguma palavra boa. Até um papagaio não é fácil, não, cara. Você perde tua liberdade. Eu queria estar viajando, indo pra um monte de lugar. Eu não posso. Porque eu tenho que ficar cuidando dele. Ele ataca minha mãe, então eu não posso sair. Não posso ter muita liberdade, não. Se eu sair muito, já era, né? É, o Lourenço tá difícil de lidar, hein, meu. Ó, comendo folhinha. Obrigado a todos vocês aí, meu. Valeu, um bom domingo a todos aí. Valeu, 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 valeu. Valeu a todos vocês aí. Vamos ver se o Lourenço vem agora, vai. Chega aí, Lourenço. Ô, clime. Chega aí, Lourenço. Dá um clime aqui, ó. Clime aqui, vem. Vai. Dá um voto de confiança. Vem, Lourenço, vem. Vai. Vem, Lourenço. Vai. Vem, Lourenço. Vem. Puta merda. Como é difícil capturar ele de volta. Tem que fazer de outro jeito. Lourenço não quer mais voltar. Bom, vamos trazer ele de outro jeito. Vamos ter que usar uma técnica bem mais invasiva. Vamos trazer ele de volta, velho. Um salve aí pra todo mundo aí. Valeu, bom domingo. Valeu. Água pro Lourenço agora. Agora vamos ver se ele não vem. Vamos assustar o terror nele. Vamos tocar o terror nesse papagaio. Bom, galera, não esqueçam de seguir lá no canal Vitor Vietri. Me dá uma força aí, mano. Dá uma força aí que eu tô precisando. Muito. Embora o russo paga, cara, tira uma em cima da outra. Eu tô precisando aí de muita ajuda aí de vocês pra... Chegar a um milhão, né? Até chegar a um milhão. Céu é o limite. Tchau. Vamos lá. Vamos agora ver se o Lourenço não vem. Vocês vão ver se ele não vem na marra. Vocês vão ver. Se o papagaio vem ou não vem na marra. Vamos ver se ele não vem agora. Briga! É com você! Ai, mano! Vai achando que o negócio tá bom pra você. Pega aí. Vai! Nossa! É nossa! Briga! É com você! Bom, pra quem queria ver a briga dele, aproveita pra ver agora. Porque agora esse papagaio vai lutar. Não é pouca coisa não. Olha o olho dele de ódio. Nossa! 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 Quantos tiros que você tá levando, Lourenço! Nossa senhora! Não quero nem ver a hora de começar a treta. Briga! É com você! Briga! É com você! Olha Lourenço, mano! Ah, eu não deixava, mano! Olha! Olha Lourenço, mano! Eu acho que você vai perder, hein, essa daqui. Negócio que tá venenoso, hein, meu? Eu acho que você vai perder. Melhor você não vir pra cima, não. Nossa! Nossa! A briga é com você! Vai, Lourenço! Duvido, mano! Ó! Começou aqui, hein, meu? Vou acender a luz pra te ajudar. Briga! É com você! Ih, Lourenço! Ih! Ih! Ih, Lourenço! Ih, meu! Ih! Dá um climbe aí! Ih! Nossa, mano! Olha, Lourenço! Chega aí, mano! Vai, vem, Lourenço! Vamos pôr essa outra aqui, ó! Essa outra aqui serve pra ele brigar, meu! Ah, que filha da mãe! Ele retornou pra lá, meu! Pô! Tá... É? Agora eu não vou dar boi, não! Ih, Lourenço! Ih, meu! Ó, não tô falando que você vai acabar perdendo? Você vai acabar perdendo! Tô falando! Tem dois agora! Vai! Pegar, Lourenço! Vem! Olha, Lourenço! Mano, eu não deixava! Vou ter que por aqui e chamar ele! Eu não deixava, cara! Puta, ele me foi de novo! Ele tá aprontando! Ai, vem, Lourenço! Vem logo! Vai! Vem! Vai ter que pegar, meu! Nossa! Nossa! É, meu! Tô falando! O negócio não tá legal pra você, não, hein, meu! Pegar, Lourenço! Vai! Agora ele vai vir! Vem, Lourenço! Puta merda, cara! Como tá difícil dele vir, meu! Ele quer passear, meu! Lá, ele não vai, meu! Agora a briga é com você, meu! Quer ser teimoso? Olha lá, teve que fugir! Ah! Puta merda! Não acredito, Lourenço, meu! Puta merda! Então vamos tentar no teu quarto lá, vai! Vamos tentar ver se você vai aparecer lá! Bora vai, agora não vai ter escapatória! Ah, pessoal, também é difícil! Chega uma hora que estorva lá! Agora essa daqui pendurando! Nossa! Nossa! Puta merda, cara! Tá difícil aqui com o Lourenço hoje! E aí, Lourenço! Nossa! 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 É nossa! 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 Puta, tá levando vários tiros, coitada! Coitadinha dele! Já era, não tem mais como voar não, né? Vai pegar, Lourenço! Vem! Vamos! Vamos, Lourenço! Vai! Vem! Puta, ele vai vim! Ele vai vim! Puta, não vem, mano! Puta, aconteceu alguma coisa? Pra ele não vim, cara! Pra cada dia é pior! Ele quer ficar no telhado, pessoal! Pelo menos que eu encerro a live e deixo às vezes ele, né? Mas agora tá chato! Vem, Lourenço! Vamos! O cara vai ter que atacar ele, mano! Vai! Vamos! Tô ficando eu com raiva já! Vem! Filha da mãe, meu! Olha! O bicho ficou uma olhada e não vai vir! Puta, minha mãe foi pra cozinha, cara! Putz, mas você foi bem pra cozinha na hora que eu tô tentando pegar o papagaio! Você vai achar aí que ele pode vir em você! Puxa vida, hein, mano! Puxa vida, hein, mano! Porra, meu! Porra, meu! O Lourenço não quer vir, né? É ácius, mãe! É ácius! É ácius do seu jovinho isso daí! Vai, meu Deus! Vai, Lourenço! É sério! Vem, meu! Por favor! Vai, meu! Bom, vamos ter que usar a última tática! Vai! Vamos ter que usar essa tática aqui, não tem jeito! Ela é mais invasiva, mas ela não vai dar certo! Vem, Lourenço! Vamos! Vem! Vem, Lourenço! Trate de vir! Olha só a sombrinha dele ali, ó! Vamos! Vai pegar, Lourenço! Pegar, Lourenço! Vem, Lourenço! Vem! Vamos! Vem! Vem! Vou aqui pra grade aqui! Faz sabor agora! Vem! Vem! Vamos! Vem, Lourenço! Vem, Lourenço! Ah, meu! Bom, vou bater panela lá e ele vai vir! Vamos chamar ele de outro jeito! Oi! Oi! Pronto, agora o Lourenço vai vir, galera! Fiquem olhando! Agora tinha que secar o coitadinho, né? Vem, Lourenço! Vem, Lourenço! É uma coitada também, pessoal! Puta, agora, pessoal, eu já tô... Vem, vamos! Lourenço! Olha lá, o pessoal fala o que ele fala, o que ele fala é só isso daí, ó! Oi, que louro! Oi, Lourenço! Nunca na vida em sete anos falou outra coisa! Lourenço! Lourenço! Oi! 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 Lourenço! Que ele fica contentinho! Vem, ô papagaio que diz que fica contentinho! Vamos! Vem! Nossa, essa estreia no YouTube vai ficar lá a hora! Louro! Louro! Dá o pé! Fala, dá o pé! Fala! Dá o pé! Oi! 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 Vem, Lourenço! Agora é sério! Vai, meu! Vem obedecer! Vem! Vamos trazer ele rápido pra cá, pessoal, que eu tô já de saco cheio agora! Agora, vocês podem ver que eu fiquei bravo aqui! Vem, Lourenço! Vem! Vai, Lourenço! Vem! Vem! Puta, cara! Peguei um azar do caramba! Vem! Puta! Ah, já só lá o papagaio imitando isso! Imitando! Puta, mano! Cara, tá chato agora hoje aqui! Vem, Lourenço! Vem pra cá, vai! Puta, é os cachorros ali, é! Nossa, agora ele vai vir, cara! Vem, Lourenço! Agora vamos, vai! Vem, Lourenço! Vai! Eu quero dormir, vem! Quero ir pra praia! Vai, Lourenço! Vamos! Vai, agora vem! Vamos! Vem! Vem! Cadê o Lourenço voltando? Puta, cara! Não pode deixar ele sair, ele não quer voltar mais! Vem, Lourenço! Vem! Vem! Vem pra cá! Puta, eu fui molhar ainda ele, agora ele não volta mais, porque ele quer secar! Ih, a briga é com você agora! Ixi! Ixi, Lourenço! E agora? Nossa, no bumbum dele, coitadinho! Vem logo pra cá! Vai, Lourenço! Vem! É sério, vem, meu! Vai! Puta, caralho! Pessoal, vou encerrar a live aqui, porque eu vou deixar ele aí, mano! Eu vou largar ele aí, ele não quer voltar! Quando ele quer ficar, pessoal, não tem quem tira ele, ele volta automaticamente, pessoal! Tem que deixar ele! Eu não tenho mais nada pra fazer, pessoal, então eu vou ter que encerrar a live, mas eu vou deixar ele, pessoal! Ele fica lá, ele vai pra cá, vai pra lá! Quando ele fica assim, pessoal, quando ele vem, ele vem na primeira! O que atrapalhou foi que minha mãe veio na cozinha na mesma hora, aí ele já não obedece mais! Se minha mãe aparecer em qualquer lugar, ele não funciona, ele para de funcionar, cara! É um bagulho automático! Mas tá bom, vai! O importante é isso aí! Tivemos uma live aí, desculpa aí o final aí, não consegui guardar ele, mas ele volta sempre pra casa! Ele volta, antes de dar seis horas da noite, ele desce e vai lá pro puleiro dele! Então eu deixo ele, tá sol, ele tá curtindo, né, pessoal! Não tem que ficar forçando! Eu quero fazer outras coisas, né, pessoal! Eu quero daqui a pouco tomar um banho, sair, dar uma volta de bicicleta e ir até a praia! Então aí eu quero prender ele no quarto dele pra eu poder, né, se eu deixar ele solto aí é ruim, né, ele pode fugir! Mas o resto é isso daí, pessoal! Valeu aí todos! Ibama, tem que legalizar no Ibama! Aceitar não, não dá, cara, pra iniciar! Eu vou encerrar aqui, pessoal! Valeu, muito obrigado a todos aí! Valeu, sejam bem-vindos aí sempre nas lives aí! O TikTok, ele vai cancelar todo mundo, se eu fizer outra live não vai vir ninguém, mas... Quando vocês virem aí e puder ver, beleza! Mas a próxima live que eu fizer entra duas ou três pessoas no máximo, pessoal! Não vai conseguir entrar mais gente! Mas normal! Um abraço, fiquem com Deus! Obrigado aí, cara! Eu tinha um e morreu de velho! É bom quando o papagaio chega a viver bastante também! Por isso que é fundamental a alimentação e seis horas da tarde, que virou noite, já pôr ele pra dormir! Deixar ele dormir até seis da manhã, dá doze horas! Fazer um ciclo desse aí de seis em seis horas, ele dormia umas oito, dez horas! O resto, sem mais! Um abraço, fiquem com Deus! Fui!